Ser vegano é besteira, sou carnívoro roxo, para que eu vou parar de comer carne e começar a comer alimentos de nenhuma origem animal? Isto para mim não faz sentido, os próprios animais se alimentam de outros animais, isto se chama cadeia alimentar, é a natureza. Os leões devoram búfalos, os ursos devoram vacas, os tubarões engolam os peixes, as sienas devoram os guinus, os dragões de comodo devoram os cervos, porque eu iria parar de comer carne. A carne contém as vitaminas necessárias para o corpo, contém vitaminas A, B, K e muito mais vitaminas. A pessoa quando elimina a carne, esta pessoa emagrece e seu corpo carece de vitaminas, então a pessoa começa a passar mal, ir para o médico, começa a ficar com os olhos com fundo de garrafa, e tem que suplementar, para pessoas de baixa renda. Não é uma boa ideia ser vegano, dieta vegana é a cara, e carnívoros comem muita coisa boa, picanha é muito bom, bacon é uma delícia, peixe é excelente, churrasco é muito gostoso, sopa com carne cozida é uma delícia, então, comer carne é muito bom. Vou continuar comendo carne até ficar velhinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.